É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Ela falou pra favela inteira, que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no sap, que o ciclão que acaba com ela Novinha, deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela check na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, leitada, ela check na cara Ela fala pra favela inteira, que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no sap, que o ciclão que acaba com ela Ela quer leitada, ela check na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela check na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, ela check na cara DJ DJ Digo Beach Só manda não Ela falou pra favela inteira, que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no sap, que o ciclão que acaba com ela Novinha, deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, ela check na cara Ela quer leitada, ela check na cara Ela falou pra favela inteira, que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no sap, que o ciclão que acaba com ela Ela quer leitada, ela check na cara Ela quer leitada, leitada, ela check na cara Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela check na cara Ela quer leitada, ela check na cara Ela quer leitada, ela check na cara